Bom dia a todos, eu sou a Cláudia, Cláudia Amigo Pino, a coordenadora supervisora do pai neste momento, e aqui ao meu lado está a Fátima, que é conhecida como a mãe do pai, eu sou a tia distante do pai hoje, é porque ela é a secretária do Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino, e ela realmente é quem vai ter um contato mais direto com vocês, quem vai resolver os problemas, quem muitas vezes não vai poder resolver os problemas, mas é quem realmente cuida do pai no dia a dia. Eu trabalho um pouco com as linhas gerais, e aqui eu dou a cara para apresentar o pai. Eu falei que eu sou a tia distante do pai, porque eu estou chegando faz pouco tempo, então, eu sou a vice-coordenadora de pós-graduação desde outubro do ano passado, e logo depois eu assumi esse cargo de supervisor do pai. Então, é bastante recente a minha passagem pelo pai, e tem muitas coisas que eu não entendo tão bem quanto a Fátima entende. Então, muitas vezes vocês vão me ver, é assim, Fátima, é isso mesmo? Eu vou perguntar muitas coisas para ela. Na verdade, eu achava que ela tinha que apresentar, mas ela falou que se sente muito tímida para isso, enfim. Porque, na verdade, essa palestra não é tanto uma palestra intelectual, senão uma palestra que vai falar um pouco sobre todos os procedimentos que vocês vão ter que fazer enquanto vocês estiverem no programa. Então, tem muito mais a ver com questões administrativas. Então, nesse sentido, a Fátima aqui é um, como é que posso dizer, secretária, secretária, ela gosta da palavra secretária, mas é, como é que chama aqui, pessoal administrativo, é técnico-administrativo, isso. Então, é da alçada dela. Eu vou tentar falar algumas coisas no início, que talvez nos distanciem dessa questão tão burocrática que a gente vai falar do PAI. E, depois, eu quero que, nas perguntas, vocês também não se refiram só a essas questões burocráticas, senão também é o que eu vou falar agora no início. Bom, antes de eu começar a falar, eu vou me apresentar, porque eu sou a coordenadora deste ciclo de palestras, não tem ninguém que me apresente, então, eu vou me apresentar. Então, eu sou professora de literatura francesa, na Letras, eu estou aqui na USP faz 15 anos como professora, e antes eu estive fazendo mestrado, doutorado, e eu fiz cinco vezes o PAI. Me motivou muito, realmente, esses cinco vezes, era assim, eu não sei qual o caso de vocês, eu sei que muitos de vocês estão começando mestrado, então, vocês ainda não entraram naquela aflição que é você estar há três anos fazendo pós-graduação, sentado, olhando para você mesmo, todo dia, com a sua pesquisa, sem ter uma interação com o mundo. Na verdade, você se isola muito enquanto você faz uma pesquisa, pelo menos na área de letras. Eu sei que tem outras áreas que fazem pesquisa de campo, é bem, nesse sentido, é bem mais integrado do que a pesquisa em letras, que é algo padrão na pesquisa em ciências humanas. Então, a ideia de vir aqui e apresentar a parte do que eu estava estudando para os alunos, me fazer repensar a pesquisa mudou totalmente a minha visão do que eu estava fazendo e me deu a ideia de que eu tinha certeza que eu queria fazer isso, que eu estava me preparando. Por quê? Bom, vocês, enquanto vocês passarem por toda a pós-graduação, vocês vão ter vários momentos de crise, é absolutamente normal de por que eu faço isso, para que serve isso. E, na verdade, a gente só tem a resposta para isso na relação com os alunos. É isso que te dá a resposta de por que estou fazendo isso. Bom, eu tive muita sorte de conseguir passar em um concurso aqui, logo depois de eu ter defendido, e eu tinha que apresentar minha experiência docente. E eu apresentava com todo orgulho os meus cinco estágios no PAI. Eu acho que não foram os cinco, foram os cinco que eu fiz, não sei se foram os cinco oficiais, ou se no final eu já fazia de voluntária mesmo. Então, eu quero que vocês pensem nisso, que essa vai ser a grande experiência docente que vocês vão ter depois de terminado o doutorado. Depois de terminado o doutorado, vocês já podem prestar concursos. Em muitos lugares, eu vou pedir para vocês essa experiência docente. É isso que vocês vão mostrar. Vocês fazem um estágio oficial na Universidade de São Paulo, vocês ganham uma percentagem do que ganha um professor. Lembrem, a bolsa, o auxílio do PAI, é associado ao salário dos professores. Então, se há aumento de salários, se há congelamento de salários, que é o mais provável, o valor do auxílio de vocês muda. E eu falo isso para vocês terem ideia que vocês são, durante um tempo, também considerados como professores da Universidade de São Paulo, e por isso que o salário de vocês, que não é bem um salário, é um auxílio, vocês não têm vínculo empregatício, mas é muito ligado ao que seria do professor. O PAI existe desde os anos 80. foi por iniciativa da CAPES, pela ideia de que os alunos de doutorado não estavam preparados, os alunos, não, os degressos do doutorado, não tinham nenhuma preparação para ministrar aulas. Então, esse foi um programa feito por iniciativa da CAPES, para que houvesse capacitação em todas as universidades para os alunos de pós-graduação. em todos esses anos, ele tem sofrido algumas mudanças, e é possível que este ano também sofra mudanças. Se eu entrei aqui no PAI, é porque eu acho que o PAI já precisa de uma reciclagem. E, nesse sentido, eu queria muito ouvir vocês, queria muito ouvir vocês no final da apresentação, sobre o que vocês achariam que seria interessante nesse programa. Que vocês deem sugestões, eu sei que vocês estão começando, mas talvez vocês forem alunos de graduação e conviveram com estagiários do PAI. E, nesse sentido, vocês têm algumas sugestões de como lidar melhor com esse estágio. E o que vocês acham que seria melhor para vocês? Este é o momento de a gente colher sugestões. E, realmente, eu quero usar esse fórum, esse momento, para vocês ajudarem, porque, à tarde, a gente tem a discussão na CPG, com as ideias fresquinhas para a CPG, que a gente vai tomar várias decisões, principalmente em relação a esse momento, à preparação pedagógica. Eu não sei se vocês já falaram com colegas de vocês, de edições anteriores do PAI, se alguém já tinha falado alguma coisa para vocês da preparação pedagógica. Sim? Não? Nunca? Bom, a preparação pedagógica, ela é... Eu acho que, durante os últimos anos, embora seja organizada com muito carinho, eu acho que ela carece um pouco de especificidade, ela não te prepara necessariamente para o estágio. Então, é muito geral. Então, a gente quer fazer algo mais específico. E é nesse sentido que eu gostaria de mais sugestões. Mas, se tiverem outro tipo de sugestões, não sobre a preparação pedagógica, estamos totalmente abertos que estamos num período de mudança do PAI. Bom, durante esses 15 anos, como professora da USP, eu mesma tenho usado o PAI, eu acho que em todos os semestres. Eu só não usei o PAI um semestre porque ninguém se inscreveu. Foi muito triste. E, realmente, eu conto muito com os alunos, não só porque eles me auxiliam em muitos trabalhos intermediários, não os trabalhos finais, mas todos os trabalhos que têm a ver com aspas, controle de leituras, isso eles me ajudam muito, mas, sobretudo, porque eles são uma companhia para o curso. Muitas vezes, como professor, você não tem ideia se o curso está impactando do jeito que você quer, se os alunos estão gostando. Então, o estagiário serve como uma espécie de mediador, porque ele é aluno e ele é professor ao mesmo tempo. Ele tem outra relação com os alunos do que eu. Então, ele vai me dizer, olha, por aqui está ótimo, os alunos estão gostando disso. Por aqui, não. Olha, não teve boa recepção esse trabalho. Enfim, isso me dá essa companhia durante esse trabalho de professor. O trabalho de professor não é solitário, não é como de pesquisador, mas ele é isolado, porque você está em uma tarefa que só você está e os outros estão em outra. E o estagiário do pai permite que você tenha a companhia durante esse momento. Bom, é isso. Agora a gente vai apresentar como funciona o programa de auxílio ao ensino. Ontem eu revisei todos os slides com a Fátima, eram 50 slides. Aí eu falei, olha, eu acho que é um pouco demais. Aí ontem à noite eu estive cortando um pouco os slides. Eu espero que não faltem informações, mas se faltarem, não tem problema, a gente vai complementando aqui. Mesmo assim, apesar de não serem 50 slides, são 30, 30 e poucos, é bastante coisa. Então, a gente pede para vocês anotarem as perguntas e, no final, a gente faz um grande debate, senão a gente não termina de dar todas as informações. Então, a gente vai começar pelas informações gerais do pai. Então, o pai, os rumos do pai, supostamente, são discutidos pela comissão do pai, que é composta por mim, que sou a coordenadora, representante da comissão de graduação, a Débora, e o nosso representante de CENTE, que está aqui, o Milton. Eu quero que vocês vejam ele, porque ele é o representante de CENTE na pós-graduação. Ele é, deixa eu ver, pós-graduação em Sociologia, é isso? Ele é da pós-graduação em Sociologia, e todos os problemas que vocês tiverem, enquanto vocês estiverem no programa, vocês, bom, é claro, a gente vai tentar resolver, mas as coisas que vocês não conseguirem resolver, que talvez precisarem de uma mudança, olha, vocês têm que falar com o representante de CENTE, que ele vai trazer as questões para a CPG e a gente vai discutir. A gente tem muita sorte de contar com o representante de CENTE, a Tivo, que participou um pouco nas sugestões de reformulação, e a gente quer usar esse fórum para vocês darem mais sugestões para a gente, e depois para ele, se vocês quiserem. Bom, o contato para o pai está no site, você podia mostrar o site? O site? É. Aqui. Isso. Eu imagino que vocês já conhecem o site, porque vocês se inscreveram na preparação pedagógica no site. O site é ir lá no pós.fefeleche.us.br, a aba PAE, e lá tem todas as informações do pai, inclusive o edital, para inscrição, tem essa apresentação, tem lá também. Aqui, então, tem também os formulários para depois dos relatórios finais, tem que apresentar no formulário. E tem também as portarias, a legislação, e o que mais? Deixa eu ver. Apresentação, o edital. Os formulários, aqui. Os formulários. Os próximos passos, quem vai ser bolsista, depois. Aí tem os próximos passos aqui, como tem que proceder. E também tem a... Vai ter também, porque todo o ciclo de palestra está sendo filmado. Tudo isso também vai estar também aqui. O ciclo de palestra anterior está tudo aqui. Foi um erro, você não devia ter me dito isso. Eu estava vendo a câmera, mas eu não tinha ligado que eu estava sendo filmada. E aí vocês podem também encontrar os documentos de apresentações anteriores do PAE, todas as palestras que foram dadas já aqui. E vocês também podem, se quiserem, ver os slides completos. Eu falei que eu tinha reduzido para 30. Então, lá tem a versão completa, se vocês tiverem mais interesse em saber mais detalhes de todos os procedimentos do PAE. O telefone lá do serviço de pós-graduação também está aqui, que é o serviço lá da pós-graduação, o PAE pertence à pós-graduação. Só pode fazer o PAE quem é pós-graduando. E também tem aí o e-mail, que é o paiposfefeleche.com. É com esse e-mail que eu vou comunicar com vocês as informações. E também vocês podem ligar das nove da manhã às seis da tarde para a Fátima. Não é? E também pode ir no balcão lá também. Então, aqui os objetivos do PAE, exatamente, é essa formação didática do pós-graduando. E ele tem duas etapas. Vocês estão na primeira etapa, a preparação pedagógica. Bom, o que é a preparação pedagógica? Existem três modalidades de preparação pedagógica na USP. A disciplina de pós-graduação, ciclo de conferências e o núcleo de atividades. Vocês aqui estão no ciclo de conferências. Essa é a modalidade da Fefeleche. Mas não é a única que vocês poderiam fazer. Eu não sei se vocês sabiam isso. Se vocês quiserem fazer uma disciplina de pós-graduação, vocês podem ir para outra faculdade e se inscrever nessa disciplina. Isso também vai valer como preparação pedagógica. É o caso da faculdade de educação, por exemplo, que oferece essa disciplina. Então, se, por exemplo, o horário das conferências do pai aqui, não convém para vocês, ou se vocês souberem de algum colega que não fez a preparação pedagógica, porque não pode vir de nenhuma maneira nesse horário, as disciplinas das diferentes faculdades têm outros horários. E vocês podem dizer, mas algumas disciplinas vão ser, talvez, muito específicas de cada faculdade. É por isso que a gente recomenda fazer a da faculdade de educação, que talvez tenha mais a ver com a gente. Mas, se vocês quiserem fazer na veterinária, não têm nenhum problema. É claro que aí, talvez, sejam abordadas as questões mais específicas, mas existe uma espécie de programa de disciplina padrão da USP, dessas disciplinas da preparação pedagógica. Entre as mudanças que a gente quer propor para o pai, está a mudança desse ciclo de conferências em uma disciplina. O ideal, no meu entender, é que houvesse mais de uma, em horários diferentes, e que tivesse um perfil diferente. Então, uma mais ligada à área de letras, uma mais ligada à área de sociais. Mas, olhem, eu posso dizer para vocês, isso é o que aconteceria, no meu entender, no melhor dos mundos. Mas, este mundo que a gente está vivendo neste momento, claramente, não é o melhor. Então, eu tenho sentido bastante resistência por parte dos professores, porque isso significa ter um trabalho a mais. É mais simples que o coordenador do pai só tenha esse trabalho de ficar aqui, do que outros tenham esse trabalho a mais. Mas, eu acho que seria mais interessante, porque, às vezes, essas palestras podem parecer muito gerais, e eu acho que algumas áreas requerem alguns conhecimentos específicos de didática. É o caso, por exemplo, da área de letras, do ensino de línguas, do ensino de literatura. Bom, eu também imagino que isso deve ocorrer na área de geografia, por exemplo. Deve haver coisas um pouco mais específicas do que se aplica às humanidades em geral. Eu imagino que em antropologia também deve haver diferenças. Então, eu acharia que, pelo menos, a gente devia ter na FFLeste três disciplinas de pós-graduação que fossem preparação pedagógica. Deu para entender isso ou não? Sim? Estão me entendendo? Bom. Então, se vocês acharem, sei lá, um lixo esse programa de conferências, quiserem fazer em outro lugar, também podem fazer isso. Além disso, que, às vezes, essas disciplinas ocorrem uma vez por mês, não no mês inteiro, uma vez por mês não ocorrem, mas podem ocorrer, por exemplo, concentradas em uma semana. Para a gente, seria o melhor. Que fossem disciplinas que oferecessem modalidades diferentes, concentradas em uma semana, por exemplo, ou em duas. O núcleo de atividades... Deixa eu só falar aqui. Também é uma opção. Como a gente está em fase de mudança, deixa eu falar para vocês todas as opções que existem. O núcleo de atividades é muito semelhante à ideia de uma disciplina, mas ele é algo mais prático que uma disciplina, onde os alunos vão trabalhar mais, onde vão ser, por exemplo, sugeridos textos, os alunos vão discutir, depois, a partir disso, vão fazer mini-aulas, mini-cursos, e os professores vão avaliar e vão discutir, os professores e os alunos. Quanto à disciplina, é algo mais teórico, o ciclo de conferências é superteórico, genérico, e tem pouquíssima interação. Então, o núcleo de atividades tem mais interação e mais participação dos alunos. Essas seriam as três modalidades previstas na USP, mas, a partir de um GT que houve na reitoria no passado, claro, existe uma espécie de tendência em todas as faculdades optarem por disciplinas. Por quê? Porque isso tem a grande vantagem de dar créditos para vocês e de ser administrado pelos anos. Toda a preparação pedagógica, toda a inscrição, a frequência, a participação dos professores, tudo é administrado pela FAT. Se fosse uma disciplina, já tudo passa a ser administrado pelos anos. Bom, é isso. Então, o ciclo de palestras, este ano, é um ciclo curto. Não sei se vocês já ouviram falar como foi nos outros anos. Nos outros anos, era bem mais longo, porque a gente considera que este ano é um ano de transição, a gente está passando para uma outra modalidade. Então, não tinha sentido a gente fazer um grande ciclo de palestras, até porque a nossa avaliação do ciclo de palestras é que ele é longo demais, mais genérico demais e que não dá muitos elementos para os alunos realmente terem uma preparação pedagógica para fazerem um estágio. Esse ciclo de conferências que a gente previu é um ciclo realmente de preparação pedagógica. A gente vai trabalhar elementos não tão gerais, a gente vai trabalhar questões específicas que podem ajudar vocês na formulação de todas as atividades que vocês vão ter que fazer, que não é só ministrar aulas. Bom, então, como é um ciclo de palestras curto, vocês não podem faltar, vocês só podem faltar em uma conferência. Muitos de vocês vão me perguntar, eu trabalho justo nesse horário, então, será que eu posso faltar mais? Eu sempre falo, olha, existem outras opções, existem várias disciplinas na USP, vocês não têm o que fazer agora. Além disso, o PAE é obrigatório apenas para os bolsistas CAPES. Então, e vocês precisam fazer o PAE até o final do doutorado. Então, vocês, nesse sentido, não precisam realmente fazer essa preparação pedagógica, agora, se o horário não for conveniente. A preparação pedagógica é realizada uma vez, vocês não vão sofrer isso aqui de novo, não vão ter que ver a minha cara de novo. Então, a preparação pedagógica é feita uma vez só na vida. Então, fez direitinho, ganhou o certificado, para fazer inscrição no estágio supervisionado, quando é necessário, é pré-requisito apresentar o xerox do certificado da preparação pedagógica. Então, vocês estão fazendo esse semestre, daqui a cinco anos vocês vão querer fazer novamente o estágio supervisionado, vocês vão usar este certificado. Bom, esse é o ciclo de conferências, então, eu que vou descrever essa parte mais administrativa do PAE, e espero que a gente não tenha só isso, espero que a gente discuta questões relativas a como deveria ser o PAE, quais são as expectativas de vocês em relação ao PAE. E a gente vai ter três outras conferências que visam dar uma formação geral em questões pedagógicas e também reflexivas acerca do ensino. Então, a primeira conferência vai ser da professora Heloísa Costa, e ela trabalha com ambientes virtuais na universidade. Eu não sei se vocês conhecem esses ambientes virtuais na universidade, de apoio ao ensino. Conhece? Não? Mais ou menos. O Moodle. O Moodle já vem sendo usado faz bastante tempo, já há uns dez anos na USP. O Moodle é uma espécie de programa. Aliás, eu vou mostrar para vocês. Eu já estou aqui. Eu imagino que a Heloísa vai mostrar todos os recursos. Eu conheço, tipo, 15% dos recursos do Moodle, a Heloísa conhece cada coisa. Vocês sabem qual é o site? Para vocês acessarem o Moodle? Gente, vamos lá. E disciplinas. E disciplinas.usp.br. Tem mudado muito ao longo dos anos. Antes do começo era a Moodle.usp.br. Cadê o Moodle? Disciplinas. Tá indo. Aí. Vocês entram nesse site. Vocês entram com a senha USP de vocês. Bom, realmente, na área de letras, a gente usa muito mais o disciplinas que na área, em outras áreas. Então, por isso que existe essa heterogeneidade aqui. Vai, querido. Então, eu vou mostrar os meus, para vocês terem alguma ideia. Está vendo? Ele chama aí disciplinas, mas aqui na aba está escrito Moodle. Então, são os ambientes virtuais da USP. Então, essa é a disciplina que eu dou no momento, que é teatro francês. Então, o que é que tem isso aqui? Eu, faz dez anos, que eu não uso pasta do Xerox nenhum. Eu não vou dar máfia, eu não vou dar dinheiro para essa máfia do Xerox daqui, da Pepeleche. Então, está tudo aqui. Tudo eu digitalizo. No começo, o pessoal do Xerox não queria digitalizar para mim. Eles falavam, a gente não vai ganhar dinheiro por causa do que você está fazendo. Falei, azar o de vocês. Se vocês quiserem, eu digitalizo em outro lugar. Finalmente, eles aceitaram. Então, eu ponho todos, ponho, claro, o programa do curso, às vezes, algum link, depois, todos os textos que a gente vai ver estão aqui. Mas não só isso. Olha, tudo bem, que nesse curso... Bom, e ali, o interessante é que ali está o programa e já o texto que será trabalhado trabalhado em cada dia. Mas, por exemplo, esse é um curso que acabou de começar, então, não tem nenhum trabalho. Eu vou mostrar um curso antigo para vocês, e aí vocês vão terminar. Ai, droga, fora de validade. O que é isso? Não vai sair da cena. Qualquer um. Por isso. Não, esse é ruim, viu? Porque eu acho que eu só pus um trabalho. Ah, não, tem. Tem mais trabalho. Então, estavam aqui os textos que a gente viu, e depois tinha um trabalho que tinha que entregar. E o trabalho está aqui mesmo. Vou mostrar, porque aí eu vou mostrar a minha versão como professora, que é o que vocês vão ver também. Vocês não vão ter mais acesso ao Moodle como alunos, mas como professores. Então, o aluno vai de trabalho e já envia para cá? Envia para cá. Então, por exemplo, são 80 participantes no meu curso, 63 entregaram esse trabalho. Tudo bem, se não dizer, a maioria não entregou, mas é que nesse curso eram quatro trabalhos, e você podia entregar três. Então, sempre tinha alunos que não entregavam. Então, aqui os trabalhos, aí vocês entram em todos os trabalhos entregues. E aí, o que vai acontecer? Vai vir um arquivo Word com todos os trabalhos? Não. Vem o arquivo com a fotinho do aluno, e aqui o trabalho dele, eu entro, dou uma nota, e do lado eu faço um comentário. Vocês veem, não tem mais papel no meio. Eu não uso papel, não carrego mais papel, e eu não perco mais trabalhos, o que é maravilhoso, porque vocês não sabem a quantidade de trabalhos que eu perdia. Então, o que a Heloísa vai falar na conferência? A gente pode voltar? E o aluno também tem acesso? Claro, o aluno tem acesso, mas ele não vai ter acesso a todos os trabalhos, vai ter acesso apenas ao trabalho dele. Por exemplo, esse aluno fez um trabalho superlegal, daqui a uns três anos, ele quer pegar esse trabalho, porque ele quer aprimorar para apresentar em um congresso. Ele pode? Pode. Ele fica para sempre com todos os arquivos, eu fico para sempre com todos os arquivos, então, é ótimo, porque o aluno me procura cinco anos depois, porque quer apresentar um projeto de mestrado. Eu vou ver lá em todos os Moodles meus, em todas as páginas, mas como é que era esse aluno mesmo? O que ele escreveu? Quais foram as notas que ele teve? Então, isso fica como arquivo também. Mesmo o Moodle foi mudando ao longo do tempo na USP, desde 2008, que eu uso o Moodle, e, mesmo assim, eu consigo entrar nos sites antigos e pegar todos os trabalhos e informações. Então, é bem interessante. Muitas vezes, o que é muito mais legal é, por exemplo, eu pego um texto que eu usei em um curso anterior, eu te transfiro para esse novo curso. Então, isso dá muito menos trabalho na administração dos cursos. Então, eu sei que em muitos cursos que já usam o Moodle, vocês vão ter que administrar essa página, em muitos outros, vocês podem sugerir isso para o professor e trazer essa inovação para a sala de aula, por exemplo, para a área de, por exemplo, ciências sociais, que usa muito pouco o Moodle. Então, a gente quer que isso seja uma contribuição e que vocês possam também mudar um pouco as aulas que estão sendo dadas a partir desse treinamento que vocês vão ter na semana que vem. A Eloísa, ela faz pesquisa em ambientes virtuais, em todas as ferramentas virtuais com objetivos didáticos no ensino universitário. Então, ela conhece muitas outras ferramentas, além do Moodle. Ela trabalha com aplicativos de celular, coisas assim, que podem ajudar vocês. E ela vai mostrar todos os recursos do Moodle. Então, eu vou mostrar para vocês a última coisa que eu vou falar do Moodle. Eu gosto do Moodle, vocês veem. Não tenho... Vamos supor que eu quisesse colocar aqui uma atividade. Eu ponho aqui, ativar o modo edição. Ela vai ensinar isso tudo para vocês. Eu não vou ensinar nada agora. Eu só vou dar um exemplo. E eu posso... Isso aqui está em francês, desculpem, porque são aulas de literatura francesa, tudo em francês, desculpem. Mas acho que dá para entender. Aqui são todas as atividades que eu posso colocar, se eu quiser. Então, tem coisa que eu não faço muita ideia do que são. Atividade quiz. Não sei. Ela vai explicar para vocês tudo e em que situação podem ser usadas. O Big Blue Bottom BN. Vai saber o que é isso. Diálogo, escolha de grupo, consulta, glossário. Blog, wiki. Eu sei que o wiki ela usa, que é tipo fazer uma enciclopédia do curso, feita por todo mundo que está no curso. Então, de conceitos. Eu sei que isso aí é bem interessante. Questionar, enfim. Eu só uso duas atividades, que são... Quais são? Aqui. Colocar um arquivo, que é isso aqui. Colocar um link. Ah, não. Tem uma outra, que é... Que é essa aqui. Lição. É tudo que eu uso. Mas tem muitas outras coisas para usar. Eu só queria mostrar para vocês todas as coisas que tem para usar, que eu nem sequer posso explicar. Então, eu estou feliz que eu também vou poder aprender um pouco com isso. Eu fiz uma outra coisa que é interessante, que é a fórum. Isso é bem interessante, porque você pode dar nota para os alunos por isso. Você coloca um texto, você faz uma pergunta, você abre um fórum com isso, é um tipo de atividade, cada aluno responde a pergunta de uma forma diferente, e se cria uma discussão. A gente dá um ponto por entrar na discussão. Bom. Então, voltamos. E depois, então, na... Ah, eu falei semana que vem? Não é semana que vem, né? É quinta-feira, desculpem. Então, na terça que vem, vai ser a conferência da Eliane e da Mariana, a Eliane e a Marília fazem parte de um grupo que eu não sei se vocês conhecem, que é o Laboratório de Litramento Acadêmico. Já ouviram falar? Que projeto é esse? Bom, tem aqui alguém que já ouviu falar, porque faz parte do laboratório. Então, o que é isso? É um laboratório que surgiu na Letras, que trabalha com gêneros textuais usados na universidade. Com que gêneros textuais a gente usa na universidade? O que são os gêneros textuais? Dentro da letra, a gente trabalha bastante com gênero. Romance, prosa, poesia. E o que são os gêneros usados na universidade? Exatamente, um artigo científico. Então, é um laboratório que pesquisa esse gênero, artigo científico, e que vai ajudar os alunos que tiverem problemas em fazer um artigo científico e podem orientá-los a fazer. Mas esse é o único gênero? Que outros gêneros existem? Sim, monografia. Monografia é semelhante a artigo científico, mas elas fazem as distinções. O que mais vocês imaginam? Ensaio, sim. O ensaio é diferente que o artigo científico? Sim, é bastante diferente. Por quê? Às vezes, o professor pede, escreva um ensaio, escreva um artigo, você não sabe qual é a diferença, então eles vão ajudar. Mas existem muitos outros. Por exemplo, resenha, resumo, projeto. E não tem ninguém que ensine a vocês fazerem isso. Vocês vão ter que aprender na marra, normalmente. O professor orientador de iniciação científica já fala, me traga um projeto. Você nunca fez um projeto. Você não sabe como fazer. Então, é tese, dissertação. Então, elas vão ajudar. Exatamente, elas têm esse laboratório que pesquisa isso, que produz artigos sobre os gêneros, e que também auxilia todos os alunos, que depois servem de corpos para as pesquisas delas. Então, elas vão trabalhar alguns gêneros usados em sala de aula. Que gêneros a gente usa em sala de aula? O que vocês imaginariam? Alguém falou alguma coisa? Sim? Não? Que bom. Então, vocês vão aprender bastante. Os gêneros usados em sala de aula são, por exemplo, plano de aula. Como fazer um plano de aula? Como se inicia? Como começa? Se existe alguma forma fixa ou é tudo livre, cada um nasceu com o talento de professor ou não? Evidentemente que não. Tudo se aprende. É claro que você pode inovar muito a partir do gênero que já existe. Você não precisa seguir um formulário. Mas isso vai te ajudar bastante na hora de fazer uma aula. Então, eles vão dizer como é o gênero, por exemplo, o plano de aula. Porém, existem muitos gêneros que vocês vão ter que corrigir. Como corrigir um ensaio, por exemplo? A partir das características que deveria ter o ensaio. Como corrigir uma resenha? Como corrigir um resumo? Tudo isso, elas vão falar desses elementos sempre em função da sala de aula. Então, a gente não vai falar de artigo acadêmico para apresentar em uma revista. Mas tudo o que vocês vão usar dentro da sala de aula. E, finalmente, a nossa última conferência da professora Sara Albieri. Ela é daqui da história. É uma antiga colaboradora do PAI que faz parte desse ciclo de conferências desde que ele começou e sempre é a conferência mais bem avaliada. Então, é por isso que a gente não quis tirar ela daqui. Apesar de não ser uma conferência que trabalhe questões pedagógicas, mas vai transformar um pouco essas questões que surgirem aqui em uma discussão mais ampla sobre o ensino na formação superior neste momento. Então, essa é o nosso programa mínimo de ciclo de conferências do PAI curto e que vocês vão demorar duas semanas para fazer. Pronto. Então, aqui a gente dividiu. Você tirou da apresentação de novo. Tirou da apresentação. Tirou da apresentação. Ela não quer. Então, a gente dividiu essas questões mais burocráticas do PAI em antes, durante e depois do estágio. Então, essas são... Agora, lembrem, a gente está falando da segunda etapa, não mais da preparação pedagógica. Então, a preparação pedagógica é vocês virem para essas conferências, assinarem a lista de presença e fazerem uma avaliação, como é no final. Não, não precisam fazer. Tem uma avaliação, que depois a gente vai discutir se vai permanecer a mesma ou se vai mandar alguma coisa. Uma avaliação, o que vocês acharam. Ok. Então, tem isso e pronto. Acabou a preparação pedagógica. Vocês depois vão ter o certificado. Esse certificado é via... Na primeira semana de abril, já vai estar online para vocês imprimirem do Janus. Ok? Pronto. Então, vocês tendo esse certificado, vocês já podem se inscrever no PAI. Vocês vão me dizer... Ah, então, esse semestre não dá mais. Não, não. Vocês só podem se inscrever no semestre que vem. E essa é uma outra mudança que a gente está tentando. Então, pelo regimento do PAI e da reitoria, é impossível haver uma coincidência entre a preparação pedagógica e o estágio. Então, você não pode fazer ao mesmo tempo. Então, supostamente, você não poderia fazer em um semestre. Por que não? É uma questão que eu sempre me coloquei. Ué, mas não dá para fazer as duas coisas no mesmo semestre? Se daria, por exemplo, a gente poderia fazer a preparação pedagógica, não sei, no final de fevereiro, por exemplo. Ou em dezembro, um pouco antes, na primeira semana de dezembro. E daí, já no semestre que vem, vocês começam o PAI. Por que não? Isso tudo seria possível. Então, essa é uma outra mudança que a gente está colocando, porque... E significa para vocês fazerem o PAI, vocês têm que prever pelo menos um ano. Porque vocês têm que fazer a preparação pedagógica necessariamente num semestre e o estágio no outro. A gente está tentando otimizar esse tempo de vocês, para vocês puderem fazer mais estágios. Isso é interessante para vocês e para os professores. Então, a gente quer otimizar esse tempo para vocês poderem fazer mais PAI. Bom, então, vocês tendo a preparação pedagógica, vocês se inscrevem no PAI, nessa segunda etapa, ainda neste semestre. A gente vai falar das datas depois. E se inscrevem pelo Janus, não mais pelo site da Feflash. Então, vocês vão precisar desses... Aqui são esses outros documentos, mas isso é depois da inscrição, na verdade. Depois a gente vai falar desses documentos. Aí vocês têm que entregar depois esses documentos, sempre lembrando, no próprio serviço de auxílio-ensino. Então, é que eu já falo para vocês, isso pode ser um problema. Para as pessoas que estão fazendo estudo de campo ou para aqueles que estão no exterior, no momento, no sandwich, porque eles têm que vir presencialmente e entregar documentos. Então, isso é algo que vocês têm que prever. Vocês podem ir. Bom, essa avalização é importante. Então, lembrem que vocês vão se inscrever no Janus e depois o orientador de vocês tem que avalizar essa inscrição no Pai e o supervisor do curso no qual vocês se inscreverem. E isso é obrigatório. Se o supervisor ou o orientador não fizerem essa avalização, vocês perdem a inscrição. Não é como nas disciplinas. Já viram como é nas disciplinas que o orientador sempre tem que avalizar e o orientador é avoado? Esquece? Não. Se ele esquece, automaticamente vocês são inscritos na disciplina. No Pai, não. Se ele não avalizar, vocês perdem a inscrição. Então, vocês têm que ficar de olho, porque, olha, eu sou orientadora e sou extremamente avoada. Então, eu esqueço das notas. Então, fiquem atrás. Vou falar uma coisinha. A inscrição é no Janus. Aí tem aquele prazo da inscrição do Janus. Vocês vão ter que entregar o xerox do certificado dessa preparação e a ficha do aluno, tirada do Janus, no período de inscrição. Não adianta entregar depois, que não vai ser aceito, vocês vão perder a inscrição. Acabou o período de inscrição, o sistema vai mandar para o supervisor e orientador um e-mail dizendo que eles têm que avalizar. Só que, às vezes, os professores não olham e-mail. Então, a minha dica é que vocês fiquem no pé de quem vocês escolheram para ser estagiários e orientador também. Porque, outro dia, eu fui lá no serviço de pós, um professor, Paulo, a minha aluna fez inscrição? Falei, mas a senhora avalizou? Não. Falei, então, ela foi chutada da inscrição. Eu sinto muito, é assim. E a gente depois vai mostrar o plano de trabalho. Quando a gente entra no Janus, para fazer a inscrição, colocar os dados, colocar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, vocês têm que conversar com o supervisor, o que vocês vão colocar lá. Tem um modelito aqui, que vocês podem imprimir, ir lá com o supervisor e ver o que vocês vão fazer. E é obrigatório colocar o plano de trabalho na inscrição. Só para a minha defesa, os professores esquecem de muita coisa, mas fazem muitas outras também. Pode continuar. Aqui tem também o caminho, como se faz a inscrição. E aí tem o prazo, já falei isso. Aqui, então, estão sugestões de plano de trabalho. Vocês podem pensar em outras. Na hora de vocês se inscreverem no Pai, vocês vão ter que apresentar esse plano, que é o plano do que vocês vão fazer na disciplina. Aqui a gente deu exemplos de coisas que vocês podem fazer. Então, aqui é... Bom, participação nas aulas de graduação. Vocês vão lá sentar e olhar o que o professor está apresentando, mas é muito importante, não esqueçam, que é lá para vocês terem uma atitude de aluno. Então, eu espero do meu estagiário que ele participe muito mais do que um aluno. Que ele tenha realmente um trabalho intermediário entre o aluno e o professor. Ele não está lá observando. Ele está lá participando. Então, ele vai trazer conteúdo, ele vai se preparar para a aula, ele vai também ajudar a produzir essa discussão. Então, isso vai depender muito de área para área. Porque, na letra, as aulas são de uma hora e meia, e é o professor falando e acabou. Porém, na área de filosofia, na área de ciências sociais, mesmo na área de história, as aulas duram três horas. O professor fala e tem um momento em que o estagiário tem um papel muito importante de mediador de leituras de textos. Então, claro, eu falar isso, ah, não, um estagiário não é simplesmente um aluno, eu sei que parece absurdo para o pessoal das sociais, mas para o pessoal da letra não é tão absurdo assim, porque eu tenho muitos estagiários que estão sentados, esperando que eu peça alguma coisa para eles. Bom, depois tem essa observação das estratégias do professor. Depois, essa observação vai servir para vocês fazerem um relatório. e essa participação nas reuniões de organização das aulas. Vocês vão dizer, ah, mas isso existe? Reunião de organização das aulas? Existe, existe principalmente antes que o curso comece, que é para vocês elaborarem um programa. Eu não sei, eu... Na hora de fazer esses programas, eu realmente conto muito com as sugestões dos alunos, porque eu estou cansada de dar os mesmos cursos, eu quero mudar os cursos. E, muitas vezes, eu não sei como mudar. E há o aluno, o estagiário, que vai trazer a ideia, olha, eu realmente pensei que isso aqui... Olha, esse livro é muito mais interessante. Falei, ah, é, tá, então eu vou integrar esse livro. Desde sugestões de bibliografia até sugestões metodológicas. E é o momento em que vocês têm o papel de mudar um pouco essa universidade. A universidade sempre muda a partir de pessoas jovens. As pessoas velhas estão lá repetindo muitas coisas. Então, é responsabilidade de vocês trazerem a inovação para esses programas que vão ser feitos durante os estágios de vocês. Então, pensem nos cursos antes. Levem sugestões. E é ali onde são as reuniões de elaboração. Aí vai depender do curso. São cursos mais interativos, tem mais reuniões durante os cursos. Senão, isso também pode se reduzir somente à elaboração do programa. Então, o oferecimento de plantão de dúvidas. Então, eu não sei se vocês já estiveram em plantões de dúvidas. A Fátima sempre chama atenção para o fato que os alunos vêm perguntar para ela como faz um plantão de dúvidas. E ela não sabe muito dizer o que é. É claro, o plantão de dúvidas não depende tanto do estagiário, depende do aluno. Depende do aluno vir com a dúvida. Senão, você não tem nada para fazer. Você não vai preparar nada para o plantão de dúvidas. Porém, esse movimento do aluno vir até você, você também vai ter que fazer. Porque se você ficar ali, simplesmente dizendo eu vou estar das seis às sete na sala tal, os alunos não vêm. Eu já posso falar para vocês. Vocês têm que estimular os alunos para virem. Isso significa que vocês têm que criar uma relação pessoal com os alunos. Não pessoal no sentido de vocês serem amigos, mas vocês têm que criar uma confiança para o aluno, para o aluno querer vir tirar dúvidas com vocês. Isso também se constrói. Não serve só falar do plantão. Eu, já nos últimos cursos, tenho instaurado os plantões online que funcionam muito melhor. Então, a gente estabelece no próprio Moodle. É interessante que o plantão no Moodle fica registrado dentro do próprio Moodle. Eu sei quanto durou, eu sei quais foram as dúvidas dos alunos. Eu falei que não fazia outras atividades, essa eu fiz. Então, a gente fala, a gente vai estar disponível em três horários, em três dias diferentes, para os alunos que tiverem trabalhos nesses horários. E você pode fazer com dois monitores ao mesmo tempo. Monitores não, estagiários. Porque, às vezes, eu tenho monitores. Antes que você brigue comigo, que o estagiário do pai, mas não sei se vocês já usaram o programa PEG, que é o programa de monitorias dos alunos que estão no final da graduação. Então, muitas vezes, tem monitores também. O que mais? Ah, isso, vocês fazerem... Está escrito uma apresentação, que é um seminário, que eu posso dizer para vocês claramente, é uma aula. Eu acho que não tem por que chamar seminário. É uma aula que vocês dão, mas sempre sob supervisão do professor. Então, por isso que eles chamam de seminário. Porque o professor tem que estar presente. De fato, o programa PAI não contempla que o estagiário substitua o professor. Então, o professor foi viajar e deixou o aluno dando uma aula. Isso, supostamente, o PAI não permite. Então, eu não vou dizer que isso não acontece. Claro que acontece. Mas a questão é que vocês não vão poder colocar isso em um relatório. Mas, em princípio, não é algo que vocês devam fazer. Então, se o professor pedir isso para vocês, vocês têm que conversar bastante isso com ele. E vocês saberem que isso não faz parte das atribuições de vocês. E substituir o professor. Porém, eu, como professora, posso falar que existem atividades que você pode supervisionar um pouco à distância. Por exemplo, você pensou em um exercício com os alunos. Você fez esse exercício junto com o estagiário. Você pede para o estagiário aplicar. Você conversa com ele antes, você conversa com ele depois. Não quer dizer que essa atividade não teve supervisão do professor, mesmo se ele não estava lá. Então, eu acho que essa questão da presença física, hoje em dia, está bastante maleável. Tanto que os plantões, por exemplo, dos alunos, eu já peço para fazer todos online. Tem uma professora da minha área, que, por exemplo, ela disse uma vez que ela queria só um estagiário que trabalhasse com questões online. Só Moodle e plantões online, mas que o estagiário não precisava vir às aulas. Então, a gente falou aqui do programa Pai, Bom, isso supostamente não pode. A gente não, mas o programa Pai prevê a presença física do aluno, mas as coisas estão mudando. Então, eu acho que a gente tem que pensar que muitas coisas já podem ser feitas à distância. Bom, está a questão do acompanhamento na correção de provas. Então, supostamente, vocês não podem corrigir os trabalhos sozinhos, sem supervisão. Mas isso quer dizer que vocês estão corrigindo e o professor tem que ficar olhando para vocês? Não. A supervisão é que o professor vai, por exemplo, no caso de correções mais subjetivas, olhar as correções de vocês e corrigir as correções de vocês. Ou, no caso de correções mais objetivas, é dar uma espécie, entre aspas, de gabarito antes e confirmar se esse gabarito foi cumprido, mas não em todos os trabalhos. Então, por exemplo, eu faço o tipo de atividades que o aluno só pode tirar 10 se fez e zero se não fez. Então, realmente, eu não vou corrigir trabalho por trabalho, porque é muito simples. Eu já dei indicação. Fez, não fez. Então, isso sim, o aluno, o estagiário pode fazer sozinho. Mas é importante que todos os trabalhos, os critérios de correção, tudo isso seja discutido com o professor. O que não pode acontecer é, por exemplo, que o professor não corrija nada e fala, vocês corrigem todos os trabalhos desse curso. Não é assim. Eles têm que ensinar vocês a corrigirem. Vocês não sabem corrigir. Então, é todo um processo. Tem que mostrar como é o gabarito, como você corrige a forma do trabalho, como você corrige a originalidade de um determinado trabalho. Em que momento você dá 10? E quando tem um plágio? O que você faz? Você dá zero? Se teve dois parágrafos plagiados, mas o resto não. O que você faz? Tem várias coisas que vocês não sabem como fazer. E vocês não podem ter... Claro, vocês acham que sabem muito, mas vocês já fizeram vários anos de graduação e vocês têm esse aprendizado. Vocês vão usar isso muito. Mas não é suficiente. Vocês têm que aprender a corrigir. Lembrando sempre isso. Esse é o objetivo. Então, aqui tem umas pequenas observações. Ah, o que mais que eu coloquei? A participação de debates, eu já falei disso. Acompanhamento de trabalho de campo. E a manutenção da página Moldo do curso. São coisas que eu já falei. Eu não posso falar muito de trabalho de campo, porque eu nunca fiz isso com nenhum aluno. Geografia, área de sociologia, antropologia, eles usam trabalho de campo. Imagino, é só que eu não posso falar muito disso, mas... A maioria aqui é geografia e história, deve ser. Levantem a mão, quem é de geografia e história. Olha, tem bastante gente. Eles têm trabalho em campo. Bom, eu acho que talvez vocês possam falar. Vocês já tiveram um estagiário que ajudasse vocês em trabalho de campo? Sim? Sim? Você falou que sim? E como é que foi isso? Mas ele fez o trabalho e a professora não foi, por exemplo? Não, a professora não foi, por exemplo. Tá. Então, isso é perfeito. A professora está ensinando os alunos a aprender. A gente, muitas vezes, também faz... Eu, por exemplo, eu divido a turma, por exemplo. E tem uma parte que fica com o estagiário, uma parte que fica comigo realizando uma determinada atividade. Aí eu não estou, porque eu estou com a minha turma, e o outro não está. Não em todas as aulas, em atividades específicas. Mas, é claro, eu converso com o estagiário antes para dizer como ele vai fazer isso. Então, todas essas atividades com a presença do professor responsável, isso é muito importante, evitar a palavra monitor, monitoria, o estágio pai é estágio, vocês são estagiários, e não monitores. Monitores é outra categoria aqui dentro da USP. Então, também pediria que, no final, lá no relatório, não colocar a palavra monitor, é estagiário. Que a gente devolve o relatório, porque a reitoria não aceita isso. E, também, quando o supervisor entregar o relatório dele, vocês também corrijam, dê uma lida, vê se ele escreveu a palavra monitor, monitoria. Então, vamos seguir. Ficou claro? Eu acho que essa é a parte mais importante, vocês saberem o tipo de atividade que vocês podem fazer. Depois, essa é uma parte também muito importante para vocês, é a bolsa. Não todas as pessoas têm a bolsa nesse momento. Então, vocês vão se inscrever no pai, e aí vocês estão automaticamente inscritos para receber a bolsa. Vocês não têm que se inscrever, além disso, na bolsa. E, depois, vai ser feita uma seleção de quem vai ter bolsa e quem não vai ter. Nesse momento, existe uma demanda, mais ou menos, de 200 inscrições no pai, e, esse semestre, a gente concedeu 98 bolsas. O semestre passado foi 99. É um número muito pequeno, a gente acha. É menos da metade da demanda. Então, essa é uma das outras mudanças no pai pela qual a gente tem que lutar. Eu acho que não é que não exista dinheiro nessa universidade. Existe, a gente pode tentar alocar para mais bolsas no pai, mas isso tem que ser uma mobilização. Eu acho que a gente pode tentar, eu acho que esse ano, lutar para que, pelo menos, e eu acho, 3 quartos da demanda seja comberto. Pode vir. Deixa eu ver só antes. Antes, é do auxílio. Ah, tá. Não, é do valor do auxílio. Bom, isso é importante para vocês receberem o auxílio, vocês vão ter que abrir uma conta do Banco do Brasil. Tem detalhes em relação a essa conta, vocês vão poder encontrar no site do pai, porque é uma conta salário, mas o importante para vocês, nesse momento, é abram uma conta do Banco do Brasil, se vocês não tiverem, que se vocês forem selecionados para o pai, isso vai ser solicitado. Depois, o valor do auxílio, neste momento, é 661,21. Realmente, é claro, não é um salário, e é bastante baixo, mas a atividade de vocês é pontual, e lembrem que esse valor desse auxílio está atrelado ao salário do professor. Então, se houver um grande reajuste esse ano, para os professores, não custa sonhar, vai haver algum para vocês. Mas o mais provável é que não haja. Então, vocês podem contar com esse valor mesmo. Só em 2020 que vai ter alguma outra... Até 2020 está congelado, pelo que eu sou. Ah, isso eu não sabia. Bom, depois você fala essas notícias. Bom, esses são os critérios de seleção. Como eu falei que eram 200 inscritos, e só 98 ganham a bolsa nesse momento. Esses são os critérios para a seleção de bolsas. Isso faz uma espécie de algoritmo, e tem uma planilha que vai colocar vocês em uma classificação para saber quem vai ganhar essa bolsa do pai. Esses são os critérios. A primeira era ser aluno da FFLest, porque antes, num passado muito distante, a FFLest tinha muitas bolsas, e gente de outras faculdades se inscrevia aqui na FFLest, e acabava tirando as bolsas dos nossos alunos. Então, essa é uma medida recente. O primeiro critério é ser aluno da FFLest. O segundo critério é não receber bolsas de outras agências de fomento, nunca ter recebido a bolsa do pai, estagiário em disciplina obrigatória, estar matriculado no doutorado, já ter feito exame de qualificação, e o número de semestres para o fim do curso. Ou seja, quanto mais adiantado você estiver na pós-gradação, mais possibilidade de você obter a bolsa. Todo aluno que se inscreve para o estágio, ele está concorrendo à bolsa. Todos. Só que a gente aplica esses critérios. A gente põe no sisteminha, o sistema classifica. Então, se tiver 200 inscritos, mais ou menos, e eles só darem 100 bolsas, 100 vai ficar com bolsa e 100 sem bolsa. Bom, todos esses critérios também podem ser revistos. Então, se vocês tiverem sugestões no final, lembrem, o programa APAI, nesse momento, está aberto a sugestões para mudança. Então, a gente pode discutir isso também. Eu não sei se eu concordo com todos esses critérios. Esses critérios existiam antes. Então, é o momento de discuti-los. Lembrem que a universidade é pública, a gente faz universidade entre todos nós. Nunca é algo que... Isso aqui não é imposto. Foram critérios que a própria comissão elaborou. E eu imagino que em outras faculdades não existem. Em outras faculdades podem sobrar bolsas. Também depende da demanda. A gente tem uma demanda muito. A gente tem mais os seus critérios. Bom, é importante que não poderão receber o auxílio alunos que sejam funcionários, alunos que tenham recebido já o auxílio duas vezes, mas tem muita gente que faz duas vezes no mestrado e gente que tenha feito quatro vezes o auxílio no total. Isso, mestrado e doutorado. Vocês podem não ter feito o pai durante o mestrado, perfeitamente. Não tinham bolsa CAPES, tinha uma bolsa FAPESP, não precisaram fazer o pai. No mestrado... No doutorado tem bolsa CAPES e querem fazer o pai, e querem ter esse documento que vai atestar a experiência docente de vocês. Vocês podem fazer quatro pais e quatro pais com bolsa. Se vocês quiserem, vocês fazem oito. Mas vocês vão ter quatro com bolsa e quatro sem. E realmente estimula para os alunos a fazerem oito. Acho que mal não vai fazer. Realmente é pouco tempo. Supostamente, o pai, são seis horas semanais que você gasta. Em algumas semanas são mais e em algumas semanas é muito menos. E geralmente é muito mais durante a correção de trabalhos. Isso sim, vocês vão ter mais trabalho. Isso é muito importante. Se vocês não entregaram o relatório no semestre anterior, vocês não têm direito à bolsa no semestre seguinte. Então, é muito importante vocês lerem. E você pode passar aqui, só antes, para os critérios de classificação? Só uma coisa em relação a esses critérios. Então, vocês acham que vocês, para ter bolsa, vocês precisam cumprir todos esses critérios? Não. Eu, por exemplo, no momento, tenho um aluno que tem bolsa CAPES, que é o segundo critério. Então, porque, vou dizer, muitas pessoas obtêm só seguindo o primeiro critério, vai depender. Então, a gente pede que as perguntas... Só no final. Mas, se for algo muito pontual, pode ser. Não, mas, se for algo que você tinha antes de falar, você pode fazer o segundo critério? Sim. Não, mas acho que não tem. Aqui na Fefeleche nunca foi critério. Quem é bolsa STACAPES, ganhar a bolsa PAI. Pode. Pode. Inclusive, essa bolsinha do PAI, a gente fala bolsa, mas, na verdade, é um auxílio. E pode receber junto, porque são formas diferentes. A bolsa do FAPESP, CNPq, essa de fomento, ela entra como doação. Já essa bolsa do PAI, esse auxílio, ele é tributado. Depois, eu vou mostrar para vocês onde vocês retiram informe de rendimento para imposto de renda. Por isso que pode receber junto. Bom, até agora, a gente trabalhou o que acontece antes do estágio. Porque é a elaboração do plano de trabalho, que, por mais que sejam atividades que vocês vão desenvolver durante o estágio, o plano de trabalho, vocês têm que entregar antes. Por isso que a gente trabalhou isso. Ainda falta o durante e ainda falta o depois. Mas é mais curtinho, não se preocupe. Então, essas aqui são as diretrizes gerais, das quais eu já falei aqui. As diretrizes gerais são que o professor sempre tem que estar presente em todas as atividades que o aluno desempenhar. Mas, como eu já falei, hoje em dia, a presença física é algo um pouco mais maleável. Porém, isso é obrigatório. O professor tem que estar presente, de alguma maneira, em tudo o que você fizer. Então, isso é importante na hora de prevenção, de abusos. Em alguns casos, em algumas faculdades, a gente sabe que aqui na FEFELES é raro, mas em outras faculdades, o professor deixa o curso totalmente a cargo, por exemplo, do estagiário pai. Isso não pode acontecer. Vocês têm que saber os direitos de vocês. É muito trabalho. Vocês não são remunerados para isso. Vocês sabem que vocês estão sendo ensinados a ensinar. Não adianta vocês ensinarem sem ter esse ensino nesse momento. Vocês têm que ter essa formação. E a duração do estágio, vocês pensem, é de mais ou menos seis horas semanais. Essas são as atividades desejadas. A gente já falou um pouco dessas atividades desejadas em relação ao plano de trabalho. observação, elaboração de material didático, observação de metodologia. Bom, isso aqui eu acho que já foi abordado. Então, também já foi falado, eu só reforço. O que vocês não podem fazer é a correção de trabalho sem supervisão, aplicação de prova sem supervisão, substituição, controle de frequência e fechamento de frequência em notas. Isso vocês não podem fazer. Vocês jamais vão poder mencionar isso no relatório. E é importante, se o professor pedir para vocês, vocês têm que saber que essa não é a atribuição de vocês. Fazer cálculo de notas finais, não. Porque depois, se houver algum erro, a responsabilidade não pode ser de vocês. O controle da folha de frequência. Então, o pai tem um negócio muito chato que espero que mude também, mas isso não depende de nós. É uma disposição da reitoria. Então, todo aluno do pai tem que entregar fisicamente no serviço de pós-graduação uma folha de presença onde vocês têm que assinar todos os dias da aula. Vai ter ali todo mês, todos os dias do mês, mas vocês só têm que assinar os dias que vocês estiverem nas aulas, presentes nas aulas. E o supervisor tem que assinar. É uma burocracia bastante chata e bastante, eu acho, física ainda. Hoje a gente faz a inscrição no Janus, recebe o certificado no Janus, mas você tem que entregar fisicamente, uma vez por mês, no serviço de pós-graduação, essa folha de presença assinada. O que permite a gente ver algumas irregularidades. Então, por exemplo, sei lá, um professor, como eu falei para vocês, o caso, um professor resolveu que tinha um estagiário só para atividades online. Então, a pessoa estava em outro país. Então, ela não poderia vir e entregar fisicamente a folha de presença. Então, de alguma forma, eu acho que isso aí está presente para assegurar que o estagiário está fisicamente aqui. Porém, essa professora, ela sim poderia, por que não, realmente utilizar muito uma pessoa que estava no exterior e fazia atividades online. Por que não? Mas, hoje em dia, o programa PAI, por disposição da reitoria, não permite esse tipo de atividade. Então, vocês têm que estar fisicamente aqui. Essa folha de frequência, vocês vão pegar também no sistema. A folha de frequência, a gente pega no sistema, no Janus. E a folha de frequência, ela não é do dia 1º ao dia 30 do mês. Ela começa no dia 20 de um mês e termina no dia 20 do outro. Então, quando imprimir, sempre tem que pedir um mês anterior. Por exemplo, nós estamos em fevereiro, tem que pedir janeiro. Nós estamos em março, tem que pedir fevereiro. E assim por diante, para imprimir a folha certa. E quem não entrega a folha de frequência nesse dia, do dia 20 ao dia... A entrega é dia 20, pode entregar até o dia 25. Não recebe a bolsa. Não adianta você vir no dia 26 chorando, ah, preciso, por que minha vida, não sei o quê. Não vai receber. A reitoria não paga retroativo. Então, tem dificuldade em entregar no dia 20, começa a pensar no dia 15. Começa a procurar o professor no dia 15, para ele assinar, porque tem que ter a assinatura do... E é só o supervisor que pode assinar a folha de frequência. Isso é importante também manter um controle em relação ao supervisor. O supervisor não pode ir embora para outro país e deixar o aluno encarregado desse curso, o estagiário pai, porque ele tem que também assinar fisicamente alguma coisa. Duas vezes que ocorra a não entrega da folha de frequência, o aluno perde a bolsa, a gente passa próximo da lista. Já estamos na conclusão do estágio. Está acabando. Então, a conclusão do estágio é obrigatória para os bolsistas CAPES. Trinta dias depois do término da disciplina, tanto o professor quanto o aluno têm que fazer um relatório. Esses relatórios também estão no... O formulário também é lá no nosso site. Esse relatório tem que ser feito a partir de um formulário que está no site do pai. Lembrem, postoefelesc.usp.br, pai. Vocês procuram a aba pai. E lá está um formulário que basicamente vai dizer quais foram as atividades realizadas durante o estágio, como foi a sua avaliação do estágio. Sugestões para o pai no futuro. A gente pede que vocês preencham todos esses campos. No caso do supervisor, o supervisor tem que descrever as atividades que vocês fizeram e fazer uma avaliação. Então, tem que fazer uma avaliação se o estagiário se desempenhou bem. Eu realmente sempre nessas avaliações me divirto. Porque eu passo o semestre inteiro falando cuidado, chegou atrasado, vou colocar lá no relatório. Mas, no final, em geral, eu só faço isso para rir um pouco do estagiário, mas, no final, é sempre o que eu tento fazer. No final, é um documento, porque isso não deixa de ser um documento. Que ateste, de alguma forma, alguma habilidade, algum talento especial que ele tenha, alguma característica, que o destaque como professor. E que isso possa servir para ele no futuro. Ao mesmo tempo... É raro. Em geral, todas as minhas experiências com o programa Pai foram excelentes. Eu não posso reclamar de nada. Mas, se por acaso houvesse algum problema com algum aluno, também era o momento de colocar. Ele não vai receber uma nota pior por isso. Ele não é que vai deixar de receber o certificado. Porém, também é a forma dele saber se ele poderia ter agido melhor. Então, é importante que, no momento em que você entrega a tese de doutorado, não podem ser mais lançados os créditos do pai. A gente ainda não falou disso, vai ficar mais claro depois, o pai dá crédito. Então, se você fizer o pai, depois de você entregar a tese, não adianta nada, você não vai conseguir integrar esses créditos. A gente vai falar dos créditos agora. Então, quando você já entregou os relatórios e concluiu o pai, você tem direito a créditos especiais. Quantos créditos? Isso vai variar de programa para programa. Então, cada programa aqui tem uma quantidade de créditos possíveis. Lembrando que os créditos especiais só podem ser 20% dos créditos totais no programa. Então, vamos supor que um programa, isso acontece, acontecia, um programa tenha um doutorado que exija oito créditos. Quanto é 20% de oito créditos? Vamos lá, ficar aqui esperando vocês fazerem a conta. De oito créditos. Então, é um crédito. Então, isso é importante vocês saberem. Então, isso significa que, nesse programa que só tem oito créditos, vocês só vão poder ter, no máximo, um crédito. Embora o programa dê dois créditos. Embora as normas do programa, então, vocês têm que ter atenção com isso. Porque, se o programa só exigir oito créditos, vocês não vão poder ganhar mais créditos com isso. Então, mais existem programas como o de Ciência Política, que faz a nossa alegria, exige... São oito créditos. Não, mas quanto que eles exigem? Acho que são 56 créditos. Eles exigem 56 créditos. Então, a gente pode dar a quantidade de créditos que for. É. 56 créditos. 56. É uma maravilha. Faz a nossa alegria, a gente pode dar todos os créditos para eles. É diferente. Muitos programas de letras têm poucos... Ali, olha ele. Então, você vai ganhar um monte de crédito e vai fazer um monte de disciplina também. Bom, vai aprender muito também. Então, vocês veem, não é muito, mas eles podem fazer uma diferença na hora de fazer uma conta. A maioria dos programas, ele permite a possibilidade de dois créditos, mas que, por causa dessa limitação, às vezes, são dois. Eles são um... Sociologia nenhum. Nem no novo regimento, nem no antigo. Sociologia nenhum. Por quê, Milton? Bom, é... Tá, e isso é uma mudança que a gente pode tentar discutir em relação à sociologia, por que não dar esses créditos? No caso de ciência política, deve fazer muita diferença. Quando se exigem 55 créditos, 8 créditos, fazem muita diferença. Bom, é... Então, tem uma outra coisa que eu lembrei, agora, só por causa da porcentagem, que eu não falei com vocês, eu vou passar aqui tudo bem antes, que era importante falar. Em relação ao plano de trabalho, lembrem que no plano de trabalho era possível vocês apresentarem um seminário, não necessariamente sobre a pesquisa de vocês, um seminário que eu falei para vocês, que no fundo era uma aula. Eu falei uma, por quê? Porque, pelo programa PAE, vocês poderão, sim, ministrar aulas sob supervisão do professor, mais até 10% do curso. Então, nos cursos de letras, por exemplo, que muitas vezes os cursos de literatura são uma vez por semana, de uma hora e meia, com uma aula só, 10% dessas aulas, são mais ou menos 15, vai ser uma aula e meia. Então, não é mais do que uma aula. Então, também, se vocês forem do curso de letras e o professor pediu, ah, então você dá um mês de aula. Não, não pode. Isso não está contemplado dentro do programa. Porém, é diferente no caso, por exemplo, de ciências sociais, de todas as disciplinas do prédio do meio, de história e geografia. Eu acho que lá vocês não têm aulas de uma hora e meia, não é isso? Tem? Três horas, são três horas. E aí, isso significa que são duas aulas. Quando são três horas, não é uma aula só, são duas aulas. Então, suposto que, em vez do que ter 15 aulas durante o semestre, vocês vão ter 30. 10% dessas 30 aulas são três aulas. Então, vocês poderiam dar três aulas. Ah, tá, é três aulas. Então, é importante vocês terem uma ideia do que vocês deveriam fazer para na hora do professor pedir. E, muitas vezes, um professor fala, é muito na área de letras, ele fala, não, mas você não precisa dar aula nenhuma, pode ficar aí sentado. Também não é o objetivo do programa. Vocês têm que aprender a dar aulas. Então, vocês também têm que exigir isso. Não, o professor tem que dar um espaço para que eu dê uma aula. Estamos na conclusão dos créditos, créditos especiais, já foi. Bom, eu já falei bastante dos relatórios, como que são as atividades feitas pelo estagiário. Vocês têm que entregar, importante, os dois relatórios e assinados, tanto do aluno quanto do professor. Mas isso não precisa ser fisicamente, porque vocês vão entregar no sistema. Vocês podem usar a assinatura digital. A entrega tem que ser em papel. Sim. Desculpa. A entrega é em papel, mas vocês podem usar a assinatura digital. Isso aí a gente já falou, evitar as palavras monitor, isso é sobre observações sobre os relatórios. A outra coisa, muitas vezes, os alunos colocam lá no relatório a emenda da disciplina. A gente não quer nada disso. Então, vocês têm que falar exatamente o que vocês fizeram durante todo o estágio. Ou seja, ministraram a aula, corrigiram, se vocês fizeram plantões, sempre colocando o que foi sobre supervisão do professor. Se vocês notaram alguma irregularidade no que vocês fizeram, e vocês quiserem colocar no relatório... Aí tem que colocar que foi com supervisão. Mas vamos supor que não foi com supervisão, Fátima. Então, não coloque. Mas vamos supor que o aluno queira colocar. Vamos supor que o aluno queira colocar porque ele acha que foi feita uma injustiça. Não, eu acho incrível. O aluno colocou, fez o relatório dele, o professor-supervisor falou assim, o aluno foi ótimo. Eu fui viajar, porque eu tive que fazer lá um congresso, sei onde, e ele ficou no comando da aula. A gente tem que pedir para tirar isso. Não pode, a reitoria não quer isso. O aluno, o estagiário, não é para substituir o professor. Sim, para ter contato, mas tem que ser com a supervisão. Vocês viram que a Fátima não dá espaço para vocês colocarem ou atestarem que há uma irregularidade. Isso não pode acontecer. Você demove o relatório para a correção. Isso. Mas vamos supor que isso fosse claro. Isso poderia prejudicar o professor, poderiam abrir uma sindicância, fizer algo assim. Então, o certificado... Eu era muito encrenqueira, eu era capaz de fazer essas coisas no estágio, é verdade. Cada certificado, até essas 120 horas de estágio... Ah, é uma coisa importante. Vocês não vão terminar o estágio e vão ter o certificado na hora. Esse processo demora tanto, eu não sei por quê, quanto a emissão de um diploma. Vocês sabem quanto demora a emissão de um diploma de mestrado ou doutorado? Demorar uma eternidade. Nesse momento, ainda não chegaram para a gente os certificados do segundo semestre de 2014, para vocês terem uma ideia. Eram papel. Supostamente que eles não tinham papel para imprimir. É que sim, já foi moeda. Então, bom, esse é um problema que eu já falo, e essa é também uma outra mudança que a gente tem que pensar num papel. Mas o prazo para a entrega do relatório tem prazo. É 30 dias após o término, tem que entregar o seu relatório do supervisor juntos. É através desse relatório que a gente insere os créditos, e é feito um processo, eu faço todo um processo, com umas planilhas lá que a reitoria pede, encaminha para a reitoria, a reitoria passa para dois pareceristas, USP interior, e tudo é avaliado, e depois isso aí retorna para a reitoria, e eles vão colocar os certificados, se for aprovado, os certificados online para vocês imprimirem. que é no Janus que vocês retiram. No Janus vocês retiram várias coisas. Faz a inscrição, pega aquele... A gente pode pôr aqui no site, para mostrar para eles? Enquanto isso, eu falo um pouco para vocês dessas datas, que são 1º de fevereiro e 1º de julho, são datas muito esquisitas, mas são as datas nas quais começa o estágio. Então, vocês vão ter que entregar a folha de frequência de julho e folha de frequência de fevereiro. Vocês vão falar, mas isso é um absurdo, não tem aula. Não, vocês têm atividades antes, sim, porque as aulas não se fazem no primeiro dia de aula. Vocês têm que ir preparar o programa, vocês têm que estudar, vocês têm que ler bibliografia, vocês têm que pensar em novas formas metodológicas, enfim. Vocês... Essa preparação começa antes do curso começar. E, se vocês não entregarem a frequência do primeiro mês, o que acontece? Vocês não ganham nesse primeiro mês. Então, prestem bastante atenção nisso, que é 1º de julho e 1º de fevereiro. E aí... Então, entra lá no Janus. Está ok? Entra no Janus. Aí, vocês vão entrar no Paê. Aqui. É um pouco diferente, não é? O de vocês? É porque o meu é... Então, ali, tem inscrição, cadastro de frequência, o certificado do supervisor, que ele também vai tirar o... O supervisor também vai ter um certificado que ele supervisionou vocês. A folha de frequência, cadastro de disciplina e avalização da inscrição. Aqui na inscrição... Vamos pegar aqui, 2º de 2016, só para... 2º não, vamos pegar 1º. Não, 2º de 2015. Aqui já tem o certificado. Já está online o certificado. Antes, o certificado era em papel, por isso que a gente não tem de 2014. Agora é online. O certificado é online. E o de 2015 já está bom para retirar. A gente escolhe aqui a faculdade. Aí ele vai mostrar todos os alunos que fizeram... Ele mostra para mim. Todos os alunos que fizeram estágio 2º de 2015. nesses ícones aqui, nesses ícones aqui, o problema é uma coisa. Então, é aí que vocês vão imprimir os documentos. Nessa primeira, vocês vão fazer a inscrição. Espera aí. Oi? É diferente? Então, essa aqui é a ficha de inscrição, que vocês vão se inscrever. Vão preencher isso daqui, que é a inscrição online. E aqui tem essa parte. Aqui é o plano de trabalho. Aquele plano de trabalho que vocês vão colar lá, copiar e colar aqui. Se o supervisor estiver de acordo com aquelas atividades que vocês vão fazer. Isso é importante. Sem o plano de trabalho, a reitoria chuta a inscrição. Então, a inscrição é essa. Aqui? Aqui, não é? Como que sai daí? Aqui? Ah, eu vou... Ih, voltou. Bom, importante. Vocês viram que tinha um ícone do Imposto da Receita Federal? Ali? Isso significa que vocês podem imprimir lá mesmo o informe de rendimentos. e ali é onde vocês vão ter o certificado de vocês também. Eu acho que a gente já está terminando. Então, eu acho que a gente já pode abrir para perguntas. Tem mais alguma coisa? O de vocês, eu não sei como que é, mas tem acesso a esses ícones? Tem, não tem? Tem, tem mais. É, mas tem para apresentar o da pessoa. É, claro. Sim, o meu aparece porque eu sou a... Parece de todos. Mas aí tem um. Só vai ter um se vocês só tiverem a inscrição para fazer. Mas se vocês já tiverem o informe de rendimentos, já tiverem o certificado, vai ter mais. Espera aí, deixa eu mostrar aqui como que é o certificado. É importante mostrar. Ah, isso aqui é o termo de... Isso aqui é o termo de... Depois que vocês fizeram inscrição, se é voluntário ou se é bolsista, tem que entregar esse termo de compromisso lá. Antes de começar o estágio oficial, que é 1º de fevereiro e 1º de julho. Nesse daqui, vocês só assinam aqui, lugar do estagiário. Vocês só assinam lá, imprimem duas vias, entregam lá no serviço de pós-graduação. Esse documento não pode ser escaneado, tem que ser original. Se vocês estiverem... Geralmente, vocês estão viajando, porque geralmente é período de férias, vocês mandam pelo correio. O correio pessoalmente eu deixo com alguém para entregar. Eu não sei voltar. Bom, mas eu acho que a gente já pode abrir para a pergunta. Então, lá tem a inscrição, o termo de compromisso, o informe de rendimento. Ali, no último, é o certificado, quando for avaliado, tudo, vai estar lá disponível. E eu vou avisar para vocês quando estiver disponível. Eu sempre mando e-mail para vocês. Tem essa última coisa, que vocês podem pedir dispensa do pai se vocês tiverem um emprego no ensino superior. Ou seja, se vocês forem professores em uma universidade privada, vocês podem pedir dispensa do pai. Aí vocês pedem o dispensa do pai e da preparação pedagógica. Mas, é claro, vocês não sabem se vocês vão ter um emprego nisso, sei lá, daqui a um semestre, vocês conseguiram, vocês fizeram a preparação pedagógica. Imagino que algo vocês aprenderam com isso. Mas é saber que vocês, se vocês são professores, não precisam. Então, só a data para a próxima inscrição, sempre estão mais ou menos nessa data, entre 24 de abril e 13 de maio, as inscrições no Janus para essa segunda etapa do estágio, que imagino que todos vocês vão fazer. E é isso. Pronto. Então, agora a gente pode abrir para perguntas. Então, vou começar por... Quem foi que pediu uma pergunta? Quem foi você? Lembrem, mandem sugestões, é esse o momento, por favor. A gente está construindo um novo pai, depende de vocês também. Para mim, não ficou bem claro se a gente recebe bolsa sendo bolsista CAPS e quais são as outras agências de fomento que proíbem o recebimento ou vetam o recebimento da bolsa. E a segunda questão é se a gente pode fazer o estágio com o orientador da pesquisa. Nenhuma agência proíbe vocês de acumularem a bolsa do pai e a bolsa da própria agência. Então, vocês podem ter a bolsa do pai, ter bolsa FAPESP, CAPS, CNPq, o que for. Simplesmente é um critério para classificação. Os alunos que não têm bolsa, eles passam para frente na classificação. Mas isso não quer dizer que eles não possam ganhar o auxílio. De fato, muitos deles ganham. É só o segundo critério. E isso pode ser discutido. Sobre o orientador, claro, pode fazer. Bom, eu sou o Milton. Nesse momento, eu componho a comissão do pai, como representante de CENTE. Então, no primeiro momento, me apresentar oficialmente para vocês. Eu fico até abril. No final desse mês, nós teremos novas eleições, e agora elas estão centralizadas em uma comissão eleitoral, e estão via processo eletrônico. Vocês todos receberão e-mail para votar nas pessoas que estarão disponíveis para ocuparem os cargos, seja no pai, seja nas comissões centrais da FIFELESTE, seja no programa de vocês, também o programa de vocês agora, os representantes de CENTE serão votados eletronicamente. E eu gostaria de salientar a importância dos RDS, porque somos nós, muitas vezes, os canais em que nós levamos as pautas até as comissões, como a do pai, como as comissões dos programas de vocês, e como as comissões centrais da FIFELESTE, até na congregação. É importante nós salientarmos isso, por conta de que, se nós não temos o espaço, muitas vezes, no relatório final, para nós colocarmos nossas insatisfações, ou certos abusos que ocorrem na sala de aula, ou certas brincadeiras de mau gosto que costumam ocorrer, que nós achamos que tem que acabar, esse é o espaço interessante de nós levarmos até os RDS, dos programas e até as comissões, de nós criarmos uma cultura diferente de ensino na pós-graduação. O segundo ponto, esse primeiro ponto falando sobre os RDS, o segundo ponto, rapidinho, só para não me alongar muito, é que o segundo ponto é que nós podemos utilizar o espaço de debate na pós-graduação como de... Espera, me confundi todo agora. O primeiro sobre RDS e o segundo sobre... Puts, esqueci completamente. Mas tudo bem, depois eu lembro e falo. Desculpe-me, mas é basicamente sobre os RDS que eu queria falar, e depois você lembrar e eu falo. Está bom? Obrigado. Está bom, obrigada. Vocês não sabem a diferença que faz a gente contar com o representante de SENTE na CPG e em cada programa. Vocês estejam atentos quem é, e se a pessoa está fazendo uma boa representação, passando para vocês as pautas, as atas, e falando para vocês as questões que podem interessar os alunos da pós-graduação. Mais perguntas, sugestões? Quer vir ou quer falar daí? Eu repito aqui no... Está bom. Só falando para a Câmara que ele tem uma pergunta muito pontual sobre o recebimento do auxílio, e ele também tem uma pergunta em relação aos abusos. Então, a primeira pergunta é bem fácil de responder. Sim, vocês começam a receber a partir de 1º de fevereiro e 1º de julho. É claro que vocês só vão receber com o mês vencido, ou seja, vocês só recebem em março, mas relativo a fevereiro, sim. Sobre os abusos, eu estou totalmente de acordo com você. Para mim foi uma surpresa isso agora aqui, conversando, dizendo que não pode. Não pode, eles devolvem. Mas, ou seja, do que de mim depender, eu vou tentar manter essas questões dos abusos até o final, e, se eles devolverem, eu devolvo para eles, e assim por diante. É por isso que a gente explica para vocês essas normas. Vocês não podem... O professor, não, vai ficar caçado, vai ficar sozinho. Não pode. Ele fala, não, desculpe, eu não posso. O pai não permite. Não pode. A outra coisa que não foi falado, mas vai ocorrer, greve. Vai ocorrer greve, sempre, todo ano. Até devia ter calendário para greve. É o seguinte, o pai não para. Vocês vão ter que entregar a folhinha de frequência mesmo em greve. Desculpa, é assim. O pai não vai parar, não vai parar pagamento de bolsista, ele vai continuar. Vocês podem estar em greve, mas têm que entregar as folhas. É outra coisa também, no mesmo nível. Não, vocês têm que assinar a frequência. Ou seja, o que acontece é que quando vocês... Vocês vão receber normalmente, vão ter que assinar a folha de frequência, e aí vocês teriam que fazer aula, dar as aulas no período da reposição, mas vocês vão ganhar antes. Essa que é a questão. Mas é um problema, a greve desorganiza bastante a gente, todo esse sistema. Tem muita gente querendo falar, deixa eu fazer uma ordem. Primeiro o Milton, depois teve você? Tinha mais alguém aqui? Ah, você. Era você. Então, primeiro o Milton, depois você e depois o outro. A minha pergunta é, quando vocês mencionaram a folha de frequência, em todas as menções, ela estava vinculada ao auxílio. E a minha pergunta é, essa folha de presença é só vinculada a esse auxílio, ou ela tem uma vinculação com o certificado, etc. Sim, ela está vinculada com o certificado. Então, mesmo que você não receba auxílio, você tem que entregar, você tem que ir. Eu tenho uma coisa, não é só a bolsista que tem que entregar a folha de frequência. O voluntário também tem que entregar. A única diferença entre voluntário e bolsista é a bolsa. O resto é tudo igual. Tem que entregar a folha de frequência, tem que entregar o termo de compromisso. O termo de compromisso do voluntário é um pouco diferente do bolsista, porque ele não menciona a bolsa, que são cinco parcelas. Eu lembrei do segundo ponto. Além do ponto de que os RDs são um espaço onde vocês possam lutar para a melhoria das coisas, enfim, é o espaço que a gente canaliza nossos problemas, o outro problema é que nós temos que... Eu queria salientar a estrutura burocrática que é o programa PAI, e de onde vem a verba, que é importante nós pensarmos isso, porque o PAI nasce, na verdade, na CAPES, por isso que é obrigatório aos doutorandos da CAPES, eles são obrigados a fazer dois estágios docência, isso é muito importante. Eu sou bolsista da CAPES, eu preciso fazer dois estágios docência. Bom, por que eu estou falando isso? É uma portaria da CAPES criada para formar o pós-graduando enquanto docente. É um programa centrado no pós-graduando. Então, é um programa para nós, pós-graduandos, nos formarmos. Isso é central que nós pensemos. Por quê? Quando chega... E aí a CAPES, no seu 17º ponto dessa portaria, ela vai falar, não pode usar a verba CAPES, se quiserem dar bolsas nesse programa. Bom, aí as universidades implementaram. Ao implementar na USP, criou-se o programa PAI. A verba que vem do PAI, vem da pró-reitoria de pós-graduação. Essa verba, nós tínhamos bolsas para todo mundo há cinco anos atrás. E nós tivemos cortes drásticos, e elas vêm caindo, caindo, caindo. O ano passado, e esse ano, elas estabilizaram em 98, não é, Fátima? E, mas, o horizonte de corte está aí, nós temos um horizonte que pode acabar as bolsas. Nós temos... A luta... Enfim, não é madeira, mas tudo bem. A ideia é que nós continuemos lutando para que não percamos e avançamos em voltar a ter pelo menos três quartos, ou voltar a ter as 200 bolsas. Nós somos a unidade com o maior número de bolsistas, e com o maior número de pessoas pretendendo bolsas. Por que eu estou falando isso? Porque os nossos cortes, eles vêm de um caminho em que nós temos que reagir, por um lado, e saber de quem reagir, que é a reitoria. A CAPES obriga os seus pós-graduandos a fazerem, os pós-graduandos têm bolsa a fazerem, mas ela se exime da responsabilidade de pagar esse dinheiro. Então, muitas vezes, quando nós fazemos campanhas em prol de novas bolsas, é interessante a gente saber onde atacar e em quais pautas nós levantarmos essas bandeiras. Então, basicamente, é isso. Era o segundo ponto que eu esqueci. Espera aí, espera aí. É só... Ele está... Antes, eu só vou responder uma coisa, Milton. Eu acho evidente que a verba da reitoria, da pró-reitoria para a Bolsa SPA não vai aumentar. Isso, com certeza, e é possível também que diminua. Porém, o que a gente está tentando é usar verbas que não vêm da pró-reitoria para complementar essa demanda das bolsas PAE. Então, atualmente, a diretoria recebe bastante... Não sei se vocês já ouviram falar. A diretoria recebe, por exemplo, cada bolsa FAPESP que a gente tem, cada projeto de pesquisa, uma percentagem vai para a diretoria. E a diretoria, durante os últimos anos, não gastou esse dinheiro. Então, a gente tem um excedente no orçamento que a gente poderia utilizar com programas estáveis. E a gente vai sugerir para a diretora que use para suprir essa demanda da Bolsa PAE. Por isso que eu tenho a perspectiva que elas vão aumentar, não que elas vão diminuir, mas não como verba da pró-reitoria. Obrigado, sou o Matheus, doutorando. Eu vou ter o segundo semestre comprometido com Cotutela, então, não vou estar no Brasil. E eu queria saber se eu conseguiria, para mim ficou um pouco confuso, me inscrever para um eventual estágio no primeiro semestre do ano que vem, ou se é impossível me inscrever, não estando aqui presente, estando presencialmente aqui para uma inscrição, se eu poderia fazer isso para o Correio, alguma coisa assim. Você precisa entregar alguns documentos originais, é o termo de compromisso, mas, que eu saiba, ele não precisa ir pessoalmente entregar esse termo de compromisso. Para a inscrição, você tem que entregar xerox da preparação pedagógica, o certificado, esse que você está fazendo, e a folha do aluno. Qualquer pessoa pode... Aquela ficha do aluno do Janus. Aqui no Janus tem o asterisco que fala que tem que entregar, não sei, tem uma data específica. Tem que entregar no período de inscrição. Você fez inscrição online, vai lá entregar o documento lá na Secretaria da Pós-Graduação, que é na Rua do Lago, 717, sala 118. Depois, a gente encaminha para a reitoria essas inscrições, essa papelada, porque é inscrição online, mas eu tenho que fazer um processo de inscrição daquele semestre. Ele é na reitoria, passando um mês, mais ou menos, eles divulgam quem tem bolsa. Aí é que a gente vai saber quantas bolsas vão dar para a gente. Aí vai divulgar quem é bolsista e quem é voluntário. Aí tem que entregar o termo de compromisso. Sim, mas você poderia, você tem que ter uma pessoa. É todo mês, você tem que entregar. Não, 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 espera aí. Não, é só durante a inscrição. A pergunta dele é só durante a inscrição. Não tem problema, mas outra pessoa tem que entregar por você. Entendeu? Sim, ou se você enviar os documentos por correio para a Fátima. Mas você vai estar presente? Não, não, durante o estágio, sim. O estágio sim, mas não na inscrição. O programa é a inscrição. Sim. Aqui, a Eliane é uma das professoras. Não, na mesma linha do que ele estava falando, sobre a questão do fato de a qualificação ter sido feita, contribuir para o recebimento ou não da bolsa, e o fato de que mais para o final eles estão mais preocupados com a redação e que não é o momento de ficar fazendo o programa, também no caso dos mestrados, dos programas que mudaram para dois anos, complicou muito a participação dos alunos no PAE. Para quem está com o mestrado de dois anos e meio, três, não. Mas para quem, por acaso, está em um programa que passou para dois anos e que, às vezes, tem um estágio fora e tal, isso daí até impediou algumas pessoas de fazerem. Então, aqui eu estou fazendo o mestrado do IEB, não é aqui na VFLEST, só que lá a gente não tem o PAE, aí o que eles falam, para a gente buscar alguma outra. Como eu já fiz a graduação aqui, inclusive eu vim me inscrever aqui. Queria saber se, no período de inscrição, eu preciso fazer alguma coisa diferente, e se eu posso concorrer à bolsa normalmente, também como é que funciona. Eu queria saber se tem mais alunos de outros programas aqui. De onde vocês são? Do MAE? Tá, do MAE. Então, no caso do IEB, que não tem bolsas próprias, realmente ele vai participar normalmente do processo da VFLEST e vai entrar nessa seleção de bolsas. É claro, o primeiro critério é ser aluno da VFLEST. Então, você pode ser prejudicado na hora da obtenção do auxílio, mas não percam a esperança, a gente está lutando por mais bolsas, e, às vezes, algumas pessoas, sim, pegam. Isso acontece. Depois, em relação ao MAE, o MAE tem bolsas próprias, não é? O MAE é um programa interunidades. É isso? Não, o MAE pode ser uma unidade, assim como o MAC, por exemplo. Ele tem um programa de pós-graduação, porém, ele é interunidades, ou seja, os professores vêm de várias unidades da USP. Tem um. Perfeito. Os programas... Obrigada. Os programas interunidades têm bolsas próprias. Então, vocês participam aqui do processo do PAI, mas vocês têm que se inscrever na obtenção de bolsas no próprio programa de vocês. Se for interunidades, o programa que for da unidade... Bom, aí vocês têm que ver se tem bolsas. O caso do IEB, ele falou que não tinha. Por que não tem? Quem junta? Mas, senão, vocês podem entrar no processo seletivo de bolsas da FFL. O burocrata. Na portaria da CAPES, obriga-se o doutorando a fazer dois estágios. Agora, se a unidade não tem doutorado, o mestrando é obrigado, esse mestrando, que é bolsista CAPES, é obrigado a fazer os dois estágios de formação. Aí, onde ele vai fazer? Vamos dizer que nessa unidade tem a mestrada e doutorada. Então, o doutorando é obrigado. Mas aí não tem a graduação, que é o caso, por exemplo, do IEB, não tem graduação própria, e no MAI também não tem. Não tem graduação, tem programas de pós-graduação. Tem dois, não é? Então, o que acontece? Vocês têm que fazer em outras unidades a obrigação da portaria CAPES, que está acima do programa PAI. Bom, quando vocês fazem isso, vocês vão concorrer com as bolsas da unidade onde vocês vão... Então, mas... Ah, só estou fazendo as optativas, mas por causa disso, que eu acho que vocês não têm bolsas próprias. Tem bolsas próprias? Ah, então tá, porque as unidades... Ah, então tá, não, porque... Porque várias universidades, por exemplo, que eu entrei em contato, não tinham, e aí as pessoas tinham que vir concorrer bolsas de outros lugares. Tá, então, pode ser. Porque se tiver bolsas próprias, o pessoal da interunidade é assim. Vocês querem fazer inscrição aqui na FIFELES, vocês podem fazer, mas vocês têm que avisar lá na unidade de vocês para concorrer bolsa, porque a interunidade agora tem bolsa. Agora, alunos de outras unidades, quer fazer o PAI aqui na FIFELES, vai cair naquela... naquela... critérios que é o primeiro. Quem é bolsista, quem é aluno FIFELES, passar na frente. E o que não é da nossa unidade vai ficar por último. E como tem poucas bolsas, provavelmente vai ficar sem bolsa. Cada unidade... Cada unidade tem seu período. Claro que tem que ser nesses meses, entre no primeiro semestre, abril e maio, e no segundo semestre, outubro e novembro. Mas os dias são diferentes. E também os critérios de avaliação, cada unidade tem o seu. Bom, então a gente encerra essa última pergunta com ela. Depois, se vocês quiserem vir falar comigo, mas a gente tem que encerrar, que eu já devo... Eu só queria saber como é feita a escolha do professor e supervisor. O aluno que escolhe, todos os professores têm que aceitar o pedido do aluno. Como é que funciona isso? Deixa eu só falar uma coisinha, depois eu dou para vocês. Bom, essa é uma ótima pergunta. e a gente vai responder na medida do que a gente sabe, mas tem coisas que a gente não sabe. Então, o que eu quero dizer com isso é que existem alguns programas em que eles escolhem a disciplina que o aluno terá que fazer o estágio. Mas isso, supostamente, não é permitido. Isso é um arranjo próprio de alguns programas. Em geral, o que deve acontecer é que o aluno deve escolher, de livre vontade, tem que escolher em qual disciplina fazer e solicitar ao supervisor. E, às vezes, o supervisor tem vários estagiários e talvez para ele não seja bom você se inscrever e vai sugerir outro. Mas a gente tem consciência que existem programas dentro da FFLeste que o aluno se escolhe e depois eles fazem uma reorganização. O aluno pode se inscrever, mas eles vão reorganizar. Agora, é importante, vocês viram que nos critérios de seleção de bolsas está o fato da disciplina ser obrigatória. Então, prestem atenção para isso se vocês querem ter na bolsa. Sim, tem que ser da FFLeste a disciplina. A inscrição, se você escolher a FFLeste, é FFLeste. O aluno pai pode fazer a inscrição em qualquer unidade da USP, inclusive a preparação pedagógica. Como a professora falou, a preparação pedagógica pode fazer em disciplina, na faculdade de educação, na psicologia, e acho que no ICB também é disciplina, que chama preparação pedagógica e que vale para a preparação pedagógica do pai. Quanto à pergunta dela, o que a gente sugere é que o aluno procure o professor-supervisor, aquele que ele admira, que tem um certo laço de amizade, leve o seu plano de trabalho, converse com ele e entre em acordo. E qualquer coisa diferente do que vocês colocaram no ato da inscrição, por exemplo, se inscreveu em uma disciplina, aí, de repente, não deu certo, você quer fazer outra. Vocês têm que informar essa mudança, troca de disciplina, troca de supervisor, ou, às vezes, o supervisor morreu, por exemplo, que já houve esse caso, tem que avisar, tem que escrever um e-mail para mim, o nome completo, número USP, dizendo, estou trocando a disciplina, o professor, por tal motivo, e coloca D para o nome do anterior com o nome atual, para a gente caminhar para a reitoria, e eles puderem, eles, e eles alterarem nos janos, para a documentação depois não sair errada. E também, aluno que fez inscrição no pai, aí teve a classificação, ele não pode fazer o estágio sem a bolsa, porque, N motivos, ele também tem que avisar que ele está desistindo do pai. Porque, se ele não avisa, aquilo fica falta, 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 e cai naquele lá que ele não entregou o relatório, e ele nunca mais vai poder receber bolsa depois, se vier uma nova inscrição. Essas são coisas importantes. A gente tem que encerrar por aqui. Lembrando a vocês do canal do representante de SENTE, todas as sugestões de mudanças, eu espero que vocês possam encaminhar para o representante de SENTE. Então, miltonbortoleto.gmail.com, não é isso? E vocês podem ver como é versar comigo, se vocês tiverem algo pontual agora, que vocês querem falar, mas acabou aqui a nossa conferência. Obrigado.